Está no ar o canal Rogocif, consultoria em produtividade. Vamos continuar com nossas videoaulas falando das funções de estatísticas. E a função de hoje é a contar vazio. Ela indica o número de células vazias na planilha. E a sua sintaxe é contar.vazio. Seleciona o intervalo e ele vai te indicar quantas células estão vazias. Vamos para a planilha que eu vou mostrar como é que funciona. Estamos aqui com a nossa planilha novamente. E vamos aqui imaginar um cenário para a gente aplicar essa função. Apesar dela ser muito simples, mas ela pode ser bem útil e deixar o seu trabalho bem criativo. Então vamos lá. Vamos imaginar que você recebeu uma tarefa de cadastrar nessa planilha aqui vários produtos, a descrição, o setor, o fornecedor e o preço de custo desses produtos. É bastante coisa. A gente vai ter que cadastrar aí ao todo 114 produtos. Porque tem o título lá em cima, então são 114 produtos. Vamos imaginar que você não vai fazer isso tudo de uma vez só. Você vai fazer aos poucos e ao final do dia você vai ter que reportar para o seu gestor. Olha, de X produtos cadastrados, 114 produtos disponíveis. Eu consegui cadastrar tantos. Como é que a gente pode usar essas funções para nos ajudar no dia a dia? Vamos fazer o seguinte assim. Vamos criar aqui do lado, então, três colunas. A primeira chamada, produtos disponíveis. Produtos disponíveis. São 114. Esses 114 produtos disponíveis, a gente vai colocar assim. Produtos cadastrados. Quantos que nós cadastramos desses 114? E produtos pendentes. Quantos estão pendentes de cadastro? Então, como é que a gente vai chegar lá? Muito simples. Aqui, a gente vai colocar assim. Igual. Uma das funções que a gente viu nas aulas anteriores. A função continue. Conte.num. Veja que ele já aparece aqui como primeira opção. Seleciona ele. E vamos selecionar a coluna A. Até a linha 115. Já é o suficiente. Fecha parênteses. Aqui, ó. Fecha o parênteses e dá o Enter. Vamos lá. Não tem nenhum produto cadastrado até o momento. Produtos pendentes. Agora, vem a nossa videoaula em ação aqui. Igual. Contar. Ponto vazio. Olha aqui, ó. Seleciona. E vai ser a mesma ideia. Aqui também, ó. Não tem problema. Vai até lá a linha 115. Fecha com parênteses. Entra aqui e dá o Enter. Olha lá. 114 produtos estão pendentes, ó. Dos 114 disponíveis, nenhum foi cadastrado. E 114 estão pendentes. Então, conforme você for digitando aqui, esses números vão mudando. E aí, você, ao final do seu expediente, ou a cada determinado período, você vai estar informando a evolução. Ou até para você também. E aí, o que é que fica mais legal nessa planilha aqui, ó. A gente vai fazer um gráfico. Ó. Seleciona. Pode até selecionar esse aqui também. Não tem problema, ó. Seleciona. Vem aqui. Inserir. O gráfico de colunas é o mais indicado. Pode ser esse aqui mesmo. Vai esperar um pouquinho para carregar. Olha aí, ó. Um gráfico bem simplesinho. Só para você ver, para você ter uma noção do que a gente está fazendo. Vou dar uma agilizada aqui, uma maximizada nele. Só para nível de entendimento mesmo. Se você quiser aprender a fazer gráfico, nas primeiras vídeo-aulas que eu apliquei, tem uns vídeos só voltados para isso, tá? Eu vou tirar essas informações aqui, para deixar uma visualização mais simples. Pronto, tá vendo? Ah, vou botar o meu rótulo de dados, que fica legal. Ah, aqui, ó. Legal, tá vendo? Então, esse daqui, eu vou deixar ele... Eles em negrito. Essa barra aqui, essa coluna. Eu vou deixar um azul mais escuro. Aqui, quando apareceu, altera a cor também. E aqui, eu vou deixar um... Esse vermelho aqui. Não tem problema não. Só para a gente visualizar, tá bom? Ó, só para você ver, né? Como que você alterar um pouquinho que seja a tua planilha, como já muda, né? A cara dela, como já fica diferente, fica bonita. É a forma que você vai passar a informação. Conta muito. É muito importante saber passar uma boa informação. Porque, como eu já falei em umas vídeo-aulas anteriores, o que falta pouco para você, o que é pouco para você, pode ser muito para quem está precisando da resposta. Então, quanto mais detalhe você tiver, melhor. Então, pega uma planilha dessa. E aí, como é que está aquela informação que eu te passei? Olha, dos 114 produtos disponíveis que tem no sistema, eu já cadastrei X. Falta Y. Poxa, que legal. Bem, bem... Sabe, é bem diferente do que você falar. Ah, falta pouco. Ah, falta muito, né? Vamos agora para a nossa vídeo-aula. Continuar na vídeo-aula. Vamos ver agora as funções aqui em ação mesmo. Eu vou colocar aqui uma formatação também aqui nas células. Para dar um ar melhor, aqui na borda, eu vou selecionar aqui. E interno, vou selecionar aqui. Prontinho. Já mudou. Vou dar uma cor destacada aqui também. Prontinho. Vamos lá. Então, vamos imaginar que a gente vai começar nossas tarefas aqui. Dos 114 produtos para cadastrar, nenhum foi cadastrado e temos 114 pendentes. E já montamos até um gráfico aqui para poder a gente acompanhar essa evolução. Então, vamos lá. Código 1000. Opa, já mudou. Já tem um cadastrado e faltam 113. É o que? É o álcool líquido. Setor manutenção. Fornecedor, uma empresa chamada Azul. E o preço de custo? 5 reais e 48 centavos. Bom, você vê que quando você digitou o código, ele já constou que tem um produto cadastrado. Se você achar por bem que só é para aparecer essa informação quando você digitar o valor, também é legal. Fica até mais assertivo, né? Você pode vir digitando informação, mas quando você digitar o preço de custo e pular para a próxima célula, aí sim ele pode constar como produto cadastrado, tá bom? É uma boa ideia também. Então, vamos aqui continuar. Eu vou pegar aqui mais um produto qualquer. Deixa eu ver aqui. Pensar outro produto. Vamos lá. Código 1010. Note que já vai mudar aqui, ó. Agora, já são dois produtos cadastrados e 112 pendentes. Então, vamos voltar aqui. Filtro. Filtro de papel. 102. Também é do setor de manutenção. O fornecedor é uma empresa chamada Dourado. E o preço desse produto é R$3,57. Prontinho, tá vendo? Aí a gente vai continuando. Aí, conforme você for digitando, vai aparecendo informações, entendeu? Agora eu vou... Para a aula não ficar muito extensa, se você ver o resultado, vou puxar aqui. Até aqui embaixo, ó. Vamos imaginar que a gente cadastrou aí 24 produtos. Dos 114, faltam 90, tá vendo? Aí o gráfico vai acompanhando a informação. Para não precisar ficar digitando tudo, né? E a aula não ficar tão extensa. Tá bom? Então, essa é uma boa maneira de você usar a função contar vazio. Parece uma função sem muita utilidade, né? Para contar células vazias na planilha. Mas aí, ó. Pode ser útil se você aplicar ela com outras funções. E um gráficozinho aqui também. Que vai deixar a sua planilha mais atrativa. E a função ganha um pouco mais de utilidade, tá bom? Por hoje é isso aí. Também oferecemos serviço de consultoria para os segmentos logísticos industriais. Se você tem interesse em melhorar a produtividade do seu negócio, aumentar as vendas, melhorar ali sua linha de fabricação, sua linha de separação, tem que ter contato conosco. Não, eu não quero uma consultoria. Eu quero aprender. Eu gostaria de ter uma planilha para me ajudar nas minhas atividades. Também atuo como freelancer. Também crio planilhas em Excel para você aplicar no seu dia a dia. Ah, eu não quero uma planilha. Eu queria aprender Excel. Também aplico o Reforço Excel, tanto presencial como online. Como é que você entra em contato comigo? Pelo Gmail, Facebook, Instagram e o LinkedIn. O link de contato está na descrição do vídeo. Curta, se inscreva e compartilhe nossos vídeos, tá bom? No mais, uma boa semana para todos. E até a semana que vem, se o nosso bom Deus se permitir. Um grande abraço a todos e tchau.